Arlan vem por dentro, faz o toque para Nenê Bonilha Bateu Nenê Bonilha e quase marca um golaço Ele foi abraçado ali pelo Kleber Santana Que categoria do Nenê Bonilha, ele viu o goleiro Fernando adiantado E uma cavadinha na bola, ela tocou no travessão Seria um golaço na ressacada Paulinho Criciúma É verdade Passou Bonilha no corredor direito Bola para ele, bom drible Bonilha falta para cima dele, foi atropelado o Nenê Bonilha De novo a jogada, Nenê Bonilha e o Carciano atropelou o Bonilha Senão ele invadiria a área, ia levar muito perigo Nem reclamou ali o Carciano Tem bolinha, tem gol Michel marca para o Vitória Mais líder que nunca Olha o Havaí chegando lá pela direita, Ricardo Jesus perde O chute cruzado para fora Agora Agora Agora